Voz da Cidade O distrito de Montepês e o distrito de Inamuno Na minha frente encontra-se a estrada que liga o distrito de Montepês e o distrito de Ibalama Também o mesmo distrito liga a província de Uniasse Ao meu lado de trás encontra-se a vasta cidade de Montepês Como eu disse o prior, é uma das estradas mais movimentadas a nível da província de Cabo Delgado Concretamente com essa ligação dos distritos do sul da província de Cabo Delgado Respondemos diretamente do Triângulo É aqui onde dia após dia há esta movimentação dos munícipes da cidade de Montepês Com este desenvolvimento atual que a cidade de Montepês tem registrado O desenvolvimento é econômico com essa circulação que dia após dia a nossa cidade mostra Como é aqui onde nós paramos são viaturas motorizadas e pessoas que dia após dia documentam o dia a dia da cidade de Montepês Estamos parados aqui perto do mercado Mesmo Sanina Também um dos mercados mais movimentados a nível do distrito de Montepês O mais importante é que nos últimos dias temos visto a cidade de Montepês a desenvolver, a crescer com asfalto das vias de acesso E acima de tudo a iluminação que a cidade de Montepês tem caracterizado os espaços atuais É um programa Voz da Cidade que traz aquilo que é da cidade de Montepês, as nossas músicas, as nossas culturas e também os hábitos e costumes da cidade de Montepês Por que não também acionar o nosso canal, se inscrevendo e também acompanhar aquilo que é de novidade da cidade de Montepês Como eu disse, ao meu lado esquerdo encontra-se a estrada que liga o distrito de Montepês e com o distrito de Namuno Onde temos também a cultura de bandeira amendoim E na minha frente encontra-se a estrada que liga o distrito de Montepês com o distrito de Namuno Não, de Balama aliás, e também o distrito à província de Uniasse, a estrada Montepês-Ruáce Que foi recentemente ela inaugurada pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Inhoça Para poder mais saber as novidades de Montepês, sempre acompanhando o nosso programa Voz da Cidade Deus de Saudação, eu voltarei dentro de instantes para atualizar mais outras informações Voz da Cidade